Qual das dois você ama? Será que se lembra de mim? Quando está com ele na cama? Pense o quanto está comigo É ele que está pensando, afinal quem é você? Que não sabe a quem está louvando Você não ama ninguém, esta é a pura verdade O seu coração é notivo, só sabe fazer saudade Vocês! Você não ama ninguém, esta é a pura verdade O seu coração é notivo, só sabe fazer saudade Você não ama ninguém, esta é a pura verdade O seu coração é notivo, só sabe fazer saudade O meu lado O meu lado É viver as custas da sua mulher e do trabalho, rapaz Toma vergonha na sua cara e trabalhe, rapaz Manda esse homem trabalhar, manda ele procurar o que fazer Toma vergonha na sua amostra, escuta com mentira, capiluda Ele só sabe poder Manda esse homem trabalhar, manda ele procurar o que fazer Toma vergonha na sua amostra, escuta com mentira, capiluda Ele só sabe poder E mediu Me mediu Você é grandito, você que me rodeu, eu que me enganou Eu de cabeça e coração, uma doce ilusão, você já vai Tirei que é saber de trabalhar Se você tirar ele da minha pontua Com certeza ele vai te abandonar Ele não cumpriu nada que prometeu Tira o olho e você se volteu Manda o seu marido embora Ele tá querendo tomar o que é seu Agora gente! Eu prometi pra vocês de lançar o CD aqui No Rio de Janeiro E esse é o nosso 30º quarto trabalho Tem 10 músicas inéditas E 10 regravações e 8 músicas inéditas Essa música aqui, eu vou cantar pra vocês Tá nesse CD, é número 2 desse CD Ela chama O Troco, tá na internet É tudo que a gente canta aqui! Hoje aqui nesse botete eu não vou sair É só a voz apaixonada que eu quero ouvir É só a voz apaixonada que eu quero ouvir Tudo que eu fiz com ela Tudo que eu fiz com ela, ela fez com o outro É só a voz 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 Não quer mais saber de mim Nem que eu viria Faço que outra pessoa substituí O lugar que era meu, alguém assumiu É paixão que me machuca, é dor que me arrasa O canto senta mesmo, ou minha casa E agora, hoje aqui nesse boteco eu não vou sair Faço o seu vento, eu não vou sair Bota essa música pra não cair, Luiz É só a bola da apaixonada que eu quero ouvir Faço o seu vento, eu não vou sair Faço o seu vento, eu não vou sair Faço o seu vento, eu não vou sair